Amigos do Portal JC, 24 horas, boa noite, 18 horas, em ponto, terminou o jogo Coriçabá e River, estamos aqui para você com o resultado, né, o resultado foi o seguinte, né, dois para o Coriçabá e um para o River, o primeiro gol da partida foi o Adeilson, do River, em seguida teve o gol do João Maxwell, também do River, só que foi contra, gol contra, e o Paulo Júnior do Coriçabá desinfatou para a alegria da torcida, antes do jogo, presta atenção, não foi durante nem depois, antes do jogo, eu tinha conversado com o Carlos Irã, que é o nosso cronista aqui de esportivo, o cara realmente entende futebol, eu pedi a opinião dele acerca do jogo de hoje, né, o que ele achava e tudo mais, e essa previsão dele foi antes do jogo, mas o cara acertou em cheio e realmente deu nas expectativas do Carlos Irã e do cara do Coriçabá, Carlos Irã, a sua opinião sobre o jogo de hoje, essa opinião foi emitida antes do jogo terminar. A igualdade, o time do River, é, mas o River, que tem aí um dos mandatórios torcidas do Piauí, o Coriçabá não fica atrás não, viu, o Coriçabá sempre trazendo aí pontos de pedaço, esse jogo é valendo aí, já pelo recurso, o Coriçabá que deveria ter enfrentado o Autos, na quarta-feira, lá no Rio dos Monteiros, mas o Autos, como tem compromisso pela Copa do Nordeste, às vezes tem que dar uma mexida na tabela, foi o que aconteceu, o Coriçabá folgou a semana toda, fez dois treinos, está aí estreando o jogador Heracles e também o Vinicius aumenta, dois braços, né, e tem o Johnny também, que poderá também estrear nesse dia de hoje, então é um Coriçabá que vem aí diferente, apesar, apesar do desfalque do Valdezra, que é ali, aquele homem valente do meio do campo, no terceiro cartão, não vai poder jogar porque pegou o terceiro cartão amarelo, mas a equipe vai com tudo, pode até o próximo danço, por exemplo, o encasso na lateral direita, é o PH também, vai jogar no dia, apesar de ter passado a semana, tudo atratando do Coluziro, mas o time do Coriçabá vai um time forte sim, para esse jogão aqui, diante do Rio, no estágio de Berga, para o Boas Amores. Então, aí, é o jogo valendo pela vitória, o primeiro jogo do retorno, porque o primeiro turno da competição, simbolicamente, o Fluminense, foi campeão aí, né, já adquirindo em 19, o nosso não tem como ser alcançado por ninguém, por enquanto, então, aí, o primeiro turno da volta do jogo, o Fluminense, ele é campeão, simbolicamente, para a gente, que tem essa esperança, que um Coriçabá forte, um Coriçabá que tem sido prejudicado pela arbitragem, e também tem, tem, é, sendo penalizado por muita competição de gol, o ataque concluído mal, mesmo assim, o Coriçabá, o Coriçabá, deve vencer sim a equipe do River, e continuar sonhando essa esperança de permanecer na primeira divisão do campeonato, que é o Neste, de futebol. A ordem do treinador Banho Peixe, é que, vai botar um time pra frente, forte, com a marcação em cima, para que ele possa surpreender o time do River, sair com esses três pontos, e dar alegria ao torcedor, que tanto espera pela vitória do Coriçabá, diante do Granitiba, aqui, em Florianópolis. Então, o torcedor aqui na Braça Especial, o Jota Se Esporte amanhã, vai declarar todos os etapas deste jogo, jogando de bola, e com o Içabá e River, no estádio de Tibério Barbosa, não é nisso, Carlos Irã, e o Jota Se Esporte amanhã, em 24 horas, com você. Meu caro Carlos Irã, você acertou em cheio, viu? Realmente, dois a um, para o Coriçabá, e, nesta segunda-feira, todos os detalhes deste jogo, com entrevistas e tudo mais, do Jota Se Esporte, apresentado aí, pelo nosso expoente do esporte aqui na região, Carlos Irã. Muito obrigado a cada um de vocês, que Deus abençoe a todos nós, o portal Jota Seis, 24 horas, com você.